Salve, salve galera, tamo de volta, bora pra mais um vídeo aí no canal Rise Gamer e agora a gente vai estar apresentando pra vocês aí um Volvo NH muito top, hein? Lembrando aí que esse caminhão foi liberado lá no canal do Machado Gamer, eu não vou focar tanto em mostrar os opcionais do mode, justamente pra vocês assistirem o vídeo dele lá, porque tem explicações importantes sobre o mode lá, beleza? Então, a galera que for baixar, não custa nada, assiste o vídeo do Machado Gamer lá, que tá bem da hora o caminhão, hein? Então bora lá, que lembrando aí a gente tá com o caminhão e a gente tá também com o reboque baú aí do Fernando Gamer, tá? Lembrando que quem for baixar esse reboque tem que tá assistindo o vídeo do Fernando lá pra poder tá pegando a senha pra descompactar o arquivo do reboque, beleza? Então, eu já deixei ele aqui nessa escuridão mesmo aqui, já foi de casa pensada, hein, minha irmã? Olha aqui atrás, ó, olha aí, ó. Olha o Venom aí, migão, cê tá doido, hein? Top, hein? Cê é o reboque, hein? Bauzão aí, pau randon aí. Arqueado, tem a opcional dele arqueado e chinatura normal. Agora se liga aqui na grade, mano, ó. Olha lá, se liga ali. Olha o zóio vermelho lá do bicho lá, ó. É a caveirinha ali, acendendo o zóio vermelho ali, as corujinhas no reboque aqui também, ó. Acendendo as luzes laterais do reboque, acendendo aqui os foguinhos aqui no reboque também. Cara, tá muito top, hein? Colocar durante o dia aqui. Colocar nove e hora da matina. Olha lá, ó. Se liga lá na caveirinha, hein? Volvão top aí, vários opcionais, tá? Bem da hora mesmo aí. Lembrando, download do caminhão aí, direcionado lá pro canal do Machado Gamer. E download do reboque direcionado pro canal do Fernando Gamer, beleza, galera? Então, puxar ele aqui pra frente um pouquinho pra vocês verem como é que tá aí. Interiorzão do bicho aí, ó. Bem da hora. GPS ali funcionando de boas vidros aí funcionais também. Bora aqui ver como é que tá, hein? Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vídeozão rápido mesmo. Eu achei esse envolvinho muito top. E como tem muitos opcionais e como o Machado deixa alguns comentários importantes lá sobre o molde e até sobre futuras atualizações do caminhão aí, acho importante a galera ir lá assistir o vídeo também pra poder dar uma moral lá, né, manos? Então tá aí, download do caminhão direcionado lá pro canal do Machado Gamer, o balzão aí, canal do Fernando Gamer, beleza? Então é isso aí, galera, valeu. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí no canal. Tamo junto, é nóis, hein? Valeu, falou!